A imagem desta câmera de segurança parece de soldados indo para uma guerra, mas na verdade a maioria pertence à torcida organizada do Palmeiras, mancha alviverde, alguns paus, barras de ferro e entre outros objetos para partir para cima. No começo são poucos, mas logo na sequência chega a tropa. Agora mais aproximado, a quantidade de pessoas armadas, alguns com capacetes e até encobrem o rosto. Para eles, de fato, se tratava de uma guerra. O adversário principal, a torcida do Corinthians. O ônibus com os corintianos se aproxima e os palmeirenses armam a emboscada. Faz ali, vem! Faz ali, vem! São aproximadamente 200 criminosos. Faz ali, vem! Até na confusão aconteceu aqui no viaduto Grande São Paulo, no bairro do Ipiranga, na zona sul da capital paulista. As imagens divulgadas reforçam a tese do motorista do ônibus corintiano, que foi uma emboscada. Agora, a Polícia Civil indiciou 25 torcedores do Palmeiras, por tortura, associação criminosa e pode qualificá-los por tentativa de homicídio. Na confusão, cinco pessoas ficaram gravemente feridas. Entre elas, o vice-presidente da torcida do Corinthians, Gaviões da Fiel, que teve as duas pernas e os dois braços quebrados. Além disso, um afundamento na cabeça. O caso aconteceu em fevereiro desse ano e o Brasil Urgente acompanhou tudo de perto. Isso aí foi marcado. Já sabiam que esses ônibus iam passar por aí. O Ministério Público de São Paulo disse que ainda entende como indispensável a torcida única nos clássicos paulistas, como medida de controle da violência entre as torcidas. Já a Federação Paulista de Futebol discorda e, em nota, afirmou que não enxerga a torcida única a solução para o problema da violência no futebol e defende maior rigor na aplicação de leis. Vou falar a verdade. Uma só verdade. Se não houvesse tanto bandido infiltrado e mandando em torcida organizada, crime organizado, mandando em todas as torcidas organizadas, sem exceção. O último que falou isso foi um promotor que nunca mais falou porque ameaçaram a família dele, ele e coisa do gênero, entendeu? Enquanto não tirar o poder de mando dessas torcidas organizadas de bandido, gente de bem que participa das torcidas acaba entrando na tuba e cometendo essas barbaridades aí. Enquanto não houver punição, não adianta indiciar. Tem que prender, não só indiciar. Quebraram a perna de dois caras aí. Um deles quebraram as duas pernas. Isso é coisa de marginal, de bandido. Não dá para a família, por exemplo, ir no campo de futebol o sujeito levar o filho, a mulher, porque não sabe o que vai acontecer. E entra de tudo em campo de futebol. Entra de tudo em campo de futebol. Droga e daí por diante.